Por que não sei pedir Uma canção para cantar Como a cigarra arrebenta De tanta luz E este som voar Por que a formiga É a melhor amiga da cigarra Raízes da mesma fátua Que ela arranha Desce e espalha no ar Por que ainda em perto Em nosso coração Essa canção é para cantar Como a cigarra acende o verão Que ilumina a lua Porque você pediu Uma canção para cantar Como a cigarra arrependa de tanta luz E enche de sono o ar Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra Raízes da mesma fábula Que ela ganha, desce, espalha a mar Porque ainda é inverno em nosso coração Essa canção é para cantar Como a cigarra acende o verão E univa o ar Sim, sim, sim 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 Sim, sim Sim, sim, sim Bravo! Obrigado.